Nossa, tomou uma Sona. Toma essa Sona aí então. Sona contra Hell. Se é o TT mesmo, 1, 2, 3. Vamo ver se é ele, meu. Ele chamou o Discord, putz, mas eu não tenho nenhum Discord aqui que ele tem. Ah, ele tem, ele tá aqui. Alô? Tá no banheiro, ele falou. Aqui é 1, 2, 3. Por que eles estão correndo? Nunca que perde, tá falando? Eu já falei, vou pegar um boneco aqui, mano, pra dar um shieldzinho, senão midgame tu já vai ter um derrame. Porque o que vamo fazer com ti é brincadeira. Ah, era de precisão, mano. Quando o cara não pega nem um ossinho revestido. Contra Hell e Kaiça ainda, filho. Dito isso, esses caras tão bêbadas, que a Sona aqui é amiga, né? Ela podia ter batido nesse cara ali. Era brincadeira. Leblanc de Ignite, né, cara? Trocou bem. Tentar de Ignite sem biscoito. Fez história aqui nessa troca, o cara. Devastar, vamos. E o nosso jungle apareceu top. E matou ainda. É, tá topside, tá topside o... Tá. O Brandy vai morrer ali pra Leblanc. Aqui eu puxei ali. Amassar esses caras. O Brandy eu peguei. Não. Sabe da VR? Tá no... Tava topside, apareceu... Acho que ela tava só de head. Aqui, ó. Foi um pouco rápido, né, meu mano? Alguma coisa certa, né, Brandy? Errou o W, acertou o E, jogou o Q onde não tava o W. E algo o cara tem que tomar. Eu tô um pouco emocionado pra me matar aqui, ó. Tão famoso, né? Nossa Senhora. Vou descer ali, ajudar o cara e vou embora. A bot é ela. A bot é o W a bot. Se ele vier, ele vai mamar aqui. E foi. É isso. Tô jogando bem. Tomei dois hit. Ah, tá. O Briar já tava bot de novo? Nossa. Acabou de morrer, foi tirado pro boss. Morreu também o Brandy. Mais um neutralizado. É. Voltaram legal, tá? É brincadeira isso aqui. O cara pulou essa parede aqui, mano. Essa matchup do top aí é muito preocupante. Jayce é um boneco aqui, mano. Geralmente tá 0,20. Não é legal jogar contra Jayce na frente. Ó o pior é que a caixa tá muito grande agora. Ah, é um boneco muito merda também o meu super, né? Tô arrependido de ter pego o boneco pra farmar aqui esse jogo. O Leblanc vai sair aqui. Seis larvas dos cara, hein. Tp aí pra daivar os cara, foda-se. Os cara sabem. Tô aqui, anyway. Tá, tirar ele da torre é bom. Eu quero dar tp mid mesmo, tá ligado? Eles viram o tp aqui. Será que é bom? É isso. A Leblanc tá aqui no meio do rio. A Sonya tinha que te ajudar ali. Não dá pra levar isso aqui não. Maluca, eu não vou tomar um hit. Ah, eu dei esse tp atrás. Matou, Carolin. Que isso, velho. Como para de ser ruim no LoL? Não sei, mano. Se tu descobriu não avisa. Briara, eu tô aí. Aí vocês. Cara, toma. Tô descendo, tô descendo, tô descendo. Tá morto já. Eu tenho flash aqui. Dá? Não, não peguei. Eu queria pegar o maluco depois do flash, mas não tinha... Estou muito longe. Espero que se eu ficar aqui eu só tomo dive. Não é. É, guys. Infelizmente o gap no Super é bizarro. Essa lane dos caras aí, se eles pegam vantagem, pode jogar de qualquer jeito que eles vão matar vocês. Jogar contra a Kaisa na frente é horrível. Fazer o que? Brand morreu ali. Tem suas limitações, boneco. Não dá pra fazer nada. Correndo aí. O cara só vai morrer? Devastar. Eu morri. Devastar. Nossa senhora. Calma aí, amigo. Que isso, velho. É, a sauna tá dando slow ali. Foda. Tá jogando muito bem a sauna, né, guys? Muito bem. Ah, cara. Sério, mano. O maluco vai morrer top lá de novo. Mal ultimo. A Irelia tomou, tipo, todas as plays possíveis que rolaram do lado dela do mapa. Bizarro. Meu caralho. Esse mano aqui também é tipo, apareceu na tela dele e é tudo pra frente. Bato dele nunca foi usado pra trás. A gente demorou matar ele umas 20 vezes. É que eu tô de Oriana, né? Se tivesse de Arya aqui eu tava dando R pra frente nesse cara, né? Matar esse Jayce topside, não? Ele tá morto. Que dureza. Tipo, nem pro cara... Se ele só vem pra mim, tá ligado? Ao invés de tentar solar o cara, a gente matava. Ele vai tentar solar. O cara já morreu 6 vezes. Que que é 7, né? Dragon deles. Nossa. 38, cara, bot. Tomar o AK do Jayce vai a vida inteira aqui também. Eles podem dar Baron. Não, tá tudo. Tipo, o cara dá surrender, mano. Com essa gameplay aí ele dá surrender, tá ligado? Isso é passível de repórter, mano. Ah, tomada. Ai, meu Deus. O cara entra o jogo e dá surrender. Ele vai bater sempre. É repórter. É top, é top. Porque os cara tão subindo aqui? Porque eles estão correndo. A ult foi top, é o único lugar. Você não entende muito bem a ult. Sei pra onde é que foi esse ult aí, porque eu não vi nem na minha tela isso. O cara fica puxando ele sozinho toda hora. Olha a banca aqui em cima. O cara morreu? A gente, mano, a gente só anda pra frente aqui, não? Bora, bora. Só olha se não tem um flank da Hell pra gente tomar ult os 4 e... Não, vai ter. Eu só preciso saber da onde. Olha ela aqui. Não precisa. Joga com o Brand ali. Ele tá morto. Anda pra trás aí, chute em dois. Nossa. Ele tá muito forte. Barão deles. Eu tô tentando defender esse Jace aqui, mas 6 Larva e Barão, sei lá, meio... Olha a foto, gente. Os caras tão fazendo 3-1, velho. Caralho. Pior aqui, mano. Tirei a banca do Jace. Tá aí no meio. Flechou pra trás a Karsen. O time dos caras é sempre... Tá jogando o mapa, o jogo da vida deles, velho. Ah, óbvio, né? Contra um streamer já é assim contra dois, filha. É um 3-1. E nem no CBLO tu vê os caras usando bar assim, filha. Caralho. Olha lá. Que isso aqui, velho. Os caras levaram os 3 inib. Jogando um League, né? Sumiu! O cara só foi explodido, filha. Proteger. Devastar. Aí. Bolsa. Devastar. Mandar. Fletcher em vez de usar o Will. Encontrar o Tremolho. Ha, ha. Caiu um legal aqui, tá? Esse cara, o Jaycee vai querer me poucar pra eu não clinar É, tipo assim, a Sona com esse item que ela tem aí, o Jaycee não faz nada, tá ligado? É só esse mano aqui não, sei lá Ele vai ter que ir baron Vai botar o genif Mas de todas essas wave eu não tô pegando nada Meu gold não sobe Vai tomar no cu e tem alguém que fica no rio Com certeza esse alguém não sou eu, deve ser o Brand Ah, tomar no cu, cara Nem é exausto Vou rolar um ult da Briara aqui no top Onde será que falta pra voltar esses enribe aí, hein? O ult milagroso do Eatola Porra Meu Deus, olha o que foi super milho Peguei um Arrel Pegou Arrel, Eatola Acabou, acabou, acabou Aí, rapaziada Tinha que ser alguém muito fora de posição pra gente ganhar isso aqui Nem se eu lutasse oito boneca ali que a gente defendia esse jogo Não deu, não deu, não deu E aí, ok hides something Agora que foi super milho Com certeza Seu ti, tipo E aí, ok